O Coimbra do Mondeco E dos amores que eu lá tive O Coimbra do Mondeco E dos amores que eu lá tive Quem não viu anda cego Quem não ama não vive Quem não viu anda cego Quem não ama não vive Quem não ama não vive Quem não ama não vive O Coimbra do Mondeco Da minha casa Eu no chão Abrir sem flor O Coimbra do Mondeco